E aí galera, beleza? Aqui é o Kai, também conhecido como Fandom Pumping, a dema do maior grupo de Pokémon do Brasil, o Mega Gen, e hoje eu venceria pra vocês uma análise Divide-se 2018, na verdade, não é nem 2017, mas 2018, porque eu tô gravando agora na terça-feira, se não me engano no domingo passado saíram as... ou... domingo não? Enfim, semana passada saiu o novo regulamento Divide-se 2018, com quais serão as regras, e eu vou querer dar uma discutida no metagame, o que que provavelmente vai mudar, o que que vai ficar igual, quem vai se manter o umbrigo, quem talvez caia, quem vai subir, esse tipo de coisa. Primeiro de tudo, eu não vou falar das regras em detalhe, porque eu já fiz isso no vídeo contra... com o Edu, do canal EduPlays, então eu vou colocar na descrição do vídeo e eu recomendo que vocês vão lá dar uma assistida. Segundo, muitas das coisas que eu vou falar aqui é especulação, chute, nada do que eu tô falando de certeza, porque tem algumas coisas como os Move2sors que ainda não saíram, então é bastante coisa mesmo que eu não tenho certeza que vai acontecer, coisa que eu acho que vai acontecer pela minha experiência em vídeos de 2015, que vai ser um formato muito parecido, somado com vídeos de 2017, que eu acho que vai ser meio que uma junção dos dois, que vai dar um novo metagame. Então não se preocupem em ser céticos quanto a mim, discordar do que eu falar, fiquem à vontade, falam o que vocês acharem que tem que falar, que eu não me importo, eu vou querer ver inclusive a opinião de vocês, então podem escrever nos comentários o que você acha que eu falei de errado, que eu falei certo, etc. Mas enfim, vamos começar... eu vou tentar dar uma resumida boa em cada um dos pokémons, porque eu tenho muito pokémon pra falar, muito pokémon mesmo, então eu vou tentar falar um pouquinho pra... pra não... o que eu ia falar, desculpa, pra não ficar um vídeo muito grande. Enfim, vamos começar com as principais megas desse formato, megas voltaram finalmente pra VGC, eu que sou uma pessoa que adoro megas, fiquei muito feliz com isso, e agora elas estão de volta. Primeiro de tudo, começando com a mega que era rei em 2015, Mega Kangaskhan, um pokémon que foi meio que prejudicado nessa geração, porque o segundo golpe dele não dá mais 50% do dano, dá só 25%, e ele não vai ter mais acesso ao Power-Up Punch, que era um golpe muito bom nele, que era praticamente um Sword Sense que dava dano, não era influenciado por Taunt. Porém, ele ganhou um boost nessa geração, que é o Out Speed Boost das megas, então ele já é uma base sendo logo de cara, ele não começa com base 90, e tendo alguns perigos sendo mais rápidos do que ele, como o Landorus, então isso pode dar ele, eu acho que o Mega Kangaskhan ainda vai ser ótimo, ainda tem Fake Out, ainda bate duas vezes, tem Sucker Punch, tem um pool muito bom, Low Kick também vai poder ser usado, não vai ser tão... que é quase tão bom quanto o Power Punch, talvez seja melhor em alguns times, e Slow Kick em outros, mas eu acho que o Mega Kangaskhan vai ter um lugar muito bom ainda nesse formato, ainda vai ser bastante usado. Outro pokémon que vai se beneficiar demais do Out Speed Boost, de ganhar velocidade logo no primeiro turno, Mega Manse, começando já com 120, ele não vai ser mais rápido do que praticamente o metagame inteiro, que não seja só Scarf, e ele vai poder abusar tanto dos golpes dele especiais quanto físicos. E o golpe especial dele depende muito dos Move Tutors, porque se os Move Tutors não trouxerem Hyper Voice, o set especial dele já não vai ser tão bom, ele vai ser um pouco mais previsível, só podendo ser o set físico. Mas não deixa de ser um baita problema, também foi nerfado, graças ao Air Late perdendo, caindo de 30% de boost para 20% de boost, mas ainda é um pokémon que baixa muito forte, ainda tem 145 de ataque, 120 de ataque especial, 120 de velocidade, tem 130 de defesa combinado com Intimidate antes da Mega Evolução, então acho que ainda vai ser um pokémon muito bem usado nesse metagame. Agora, um dos pokémons que acho que mais vai subir, ou seja, um dos megas, um pokémon que mais vai subir em uso, acho que é o Mega Metagross. Por que eu acho isso? Assim como o Kangaskhan, assim como o Salamence, ele ganha o Speed Boost na primeira rodada, então ele já é um pokémon de 110 de velocidade, como eu falei, é muito rápido, já vai começar, não vai precisar gastar o Protect na primeira rodada, já pode começar atacando logo de cara, e também é um pokémon que vai do Kennedy Move Tutors, porque se ele não tiver a Spunt, ele não vai conseguir acertar o principal pokémon da próxima temporada aqui, apesar de eu falar que não é certeza, acho que se tem uma coisa que é praticamente certeza, é que o Landrystereon vai ser uma das principais ameaças nesse metagame, então ele precisa muito de a Spunt. Mesmo que o Landrystereon, por acaso, não seja perdido, embora já foi praticamente confirmado hoje que ele vai ser perdido, que vai ser possível capturar os lendários em Ultra Sun e Ultra Moon, se por acaso o Landrystereon não tiver, vai ter esse pokémon com o Garchomp, e a Spunt vai ser ótima pra ele, com certeza. Pokémon que acho que vai voltar a ser, eu não acho que vai ser tão dominante, não dominante, porque ele não era tão dominante em 2015, mas que acho que vai continuar sendo bom, mas vai cair um pouco em desuso, é o Mega Venossauro. Por que que eu acho que ele vai cair um pouco em desuso? Porque os imúveis agora são um problema, então ele não vai mais conseguir, por exemplo, checar o Landrystereon também. O Landrystereon pode dar um Super Sonic Skystrike, e adeus o Mega Venossauro. Já não é tão bom assim aumentar os golpes, o estilo Book Office vai sofrer um pouco com os imúveis, porque vai ser algo que vai conseguir quebrar esse book que o Book Office tem. Assim, acho que o Venossauro vai ser bom ainda, vai aumentar vários golpes, vai conseguir lidar com vários pokémons, mas alguns pokémons que ele conseguiu lidar muito bem em 2015, que fazia ele um pokémon tão bom, já não vai ser tão bom assim. Mas, ele vai ser ótimo pra lidar com o Tapu Fini, Tapu Coco e Tapu Gulu. Praticamente, os três não tocam nele, então essa vai ser a coisa que vai fazer o Venossauro ainda ser bom nesse meta game, ainda ser usado. Outro pokémon que eu tenho, as minhas dúvidas, se vai ser tão bom também como era antes, é o Mega Ganger. O Mega Ganger só era basicamente usado em Perch Trap Teams, times que usam Perch Song, mais o Shadow Tag do Mega Ganger, combinado com o Gottitel, aí Azumarie, o Politov, o Pokémon que aprendem esses golpes, aí mais o Intimidate, essas coisas. Porém, como eu falei, os imúveis são um problema, então mesmo que alguém use o Intimidate, o Ganger não consegue mais garantir que vai sobreviver um Earthquake, porque se ele for pro Tectonic Rage, não há Ganger, não há o Gottitel que sobreviva, mesmo depois do Intimidate, vai dar muito dano. Eu não sei se Perch Song ainda vai ser tão bom como era antes, mas tem outro pokémon com Autospeed Boost, batendo muito forte, com base de 170 de ataque especial, talvez possa ter algum outro tipo de niche no metagame, mas ainda acho que Perch Trap vai ser a melhor estratégia com esse pokémon. Outro pokémon que eu acho que esse vai cair muito de uso, que é a Mega Gardevoir. Infelizmente, Gardevoir foi nerfada, o Pixelate não é mais que 20%, é 20%, que faz os Hyper Wars, que nem a certeza que ela vai ter Hyper Voice, primeiro de tudo, mas enfim, Hyper Voice não vai bater tão forte como batia antes. E tem a competição de Tapu Ledo, que é basicamente tão boa quanto o Mega Gardevoir, faz talvez até melhor, só perde um pouquinho na velocidade, mas talvez seja até melhor, imune à prioridade, e não gasta só Mega. Então eu duvido que o Mega Gardevoir vai ser tão bom como era antes, e aí que vai ser muito pouco usado, não vai chegar nem perto do que era usado antes. E, bom, isso que eu tinha... Bom, desculpa ter cortado, deu um problema aqui, quando eu tentei mudar de página, porque eu não entendi o que aconteceu, mas enfim, vamos agora falar dos pokémons que vão abusar dos climas, eu acho que os climas que já eram razoavelmente bons em 2017 vão ser melhores ainda, porque em 2017 estava meio que limitado, cada um dos climas só tinha dois pokémons para abusar, um pokémon para acertar, e o outro para realmente abusar. Tínhamos Chuva com basicamente só pele perigolduck, tínhamos Sol com basicamente Torco Ligant, tínhamos Neve com basicamente só o Man of Tails, tínhamos Sand com basicamente só o Gigalith, talvez em Saunders, mas enfim, agora eu acho que os pokémons de Chuva vão ser muito bons, além dos pokémons que eu falei, que na verdade a maioria deles vai cair no uso, não duvido que eles sejam usados, os pokémons que realmente vão ser usados, eu imagino, são esses aqui que estão na tela, começando com Chuva, Chuva vai ser muito bom, o Mega Swimpert vai ser tão bom, eu estou arriscando, obviamente, mas eu acho que o Mega Swimpert vai ser tão bom nessa geração, porque agora que ele tem o Pelipper, ele consegue dar earthquake tranquilamente do lado do parceiro dele, não precisa se preocupar com o Politoge estar do lado para dar earthquake, ele vai ter o Autospeed Boost também, na primeira rodada ele já vai ter o dobro de velocidade, e vai bater forte com o Waterfall, tem Ice Punch, eu acho que Ice Punch é meu Votuto, mas enfim, esse tipo de tal, provavelmente vai ter Ice Punch para Landorus, para pokémons de dragões como o Dragon, e vai bater muito forte, eu acho que eu estou bem ansioso para ver o que esse pokémon vai fazer, eu acho que vai ser muito bom. Blood Cool já era bom, em 2015 vai continuar sendo bom, vai continuar fazendo a mesma coisa, um fake out bem rápido na chuva, Hydro Pump, Liga GNS Beam, uma cover de muito boa, que vai bater praticamente tudo, e sem nenhuma resistência. O Salt Vestad vai fazer com que a defesa especial dele, que já é alta, vai continuar muito alta, consiga aguentar os golpes, bater forte graças à chuva, e acho que esse combo de pele, personal, ou de luz de color, vai ser muito bom, eu realmente estou curioso para ver eles. Mega Charizard Y vai ser um dos principais cheques para esse time de chuva, que eu acho que ele volta fazendo exatamente o que ele fazia em 2015, acho que ele vai continuar sendo tão bom quanto era, citando o Sol, matando alguma coisa de vez, não tem quase nada que consiga resistir a um overheat, Sol, tem o Heat Wave para bater forte nos dois, Solar Beam vai acertar os pokémons como o Tyranitar, como o Suicune, pokémons Água e Pedra no geral. E do lado dele, vamos ter o Venossauro, dessa vez normal, que agora vai ter um arcade novo, que é o Poison Unzy, que acho que pode ajudar bastante ele, combinado com Solar Beam, Hidden Power, Fire, para poder abrir bastante buraco nos meus adversários, combinado com o próprio Charizard, podendo também aparecer alguns sets como apareceu antes, os sets de Pledge, que acho que a única vez que eu vi Pledge realmente sendo usado com sucesso, foi em DC 2015, com o Venossauro usando o West Pledge, e o Charizard com o Fire Pledge. Então, outro combo que eu estou curioso para ver, eu acho que os e-moves vão ajudar bastante o Venossauro, nesse papel, se por um lado vai prejudicar o Mega Venossauro, por outro lado vai favorecer muito o Venossauro normal no solo. E por último, falar aqui dos times de Sandy, acho que vão continuar mais ou menos fazendo o que eles faziam antes, o Tarrant Touch a Scarf, eu coloquei aqui o Stomphead, mas na verdade aqui eu queria o Rock Slide, e o Rock Slide quebrado demais, e VGC, para poder bater forte com o Stab, e conseguir os Flints, e depois o Excadrill conseguir a blusada da Sandy, e também bater forte com o Duran Ironhead, também podemos beneficiar bastante dos e-moves, acho que vai ser um Pokémon que vai usar os e-moves quase sempre, ou o Stylian Z ou o Rock Un-Z, vai sofrer um pouquinho com o Celestial ainda, mas acho que a Sandy vai ter um potencial, acho que não vai ser tão bom quanto os outros climas, mas vai ser bom ainda. Eu não coloquei aqui, mas também tem a Lola Nine Tails, acho que vai ser um bom Pokémon, mas dessa vez não vai ter ninguém que vai poder se aproveitar junto com ela, vai ser só realmente que ela fazia em VGC 2017, com o Hale, Setana Aurora Veil, e Ice Wind, esse tipo de coisa, não vai ter nenhuma novidade com relação aos times de Snow, de Hale, na verdade, desculpa. Agora vamos lá para o próximo, falar dos lendários, os lendários que, quase a certeza que todos vão estar permitidos no BGC, que não sejam os lendários de Kappa, ou também. E aí temos o Demônio, temos o Pokémon Pro, a gente vai ser o que todo mundo vai reclamar que é centralizador do metagame, e que todo mundo vai odiar, não odiar, vai mais. As pessoas vão dizer que o metagame, os smogistas vão dizer que o metagame é chato, porque só tem em Landris Terrell, e em Smog não tem isso. Mas enfim, sim, o Landris provavelmente vai ser o centralizador demais desse metagame, mas, sinceramente, Kappa Nine e Tapu Kappa chegaram a ter 88% de usagem em VGC 2017 cada, então todo metagame é centralizado de algum jeito, sempre vai ter um Pokémon que é melhor do que o outro, e vai ser assim com o Landris Terrell. O Landris Terrell que agora também vai ganhar 3 brinquedinhos novos, Ground on Z, Rock on Z, e Flying on Z. 3 golpes que vai ser bem difícil para o game predicar qual vai ser o Z-Move que ele vai estar usando. Se ele vai estar usando o Z-Move, pode ser Triscard com Rock Slide, e influenciar tudo como ele fazia em 2015. O Landris Terrell já era bom, só vai ser melhor ainda. Eu acho que esse Pokémon vai definir o metagame muito pro, provavelmente não vejo outra saída, ele é muito bom, e é isso, o Landris Terrell é o Landris Terrell mesmo. O Pokémon que, por um lado, sofreu um pouco, teve Thunder Wave nerfado, teve Prankster nerfado, teve Swag nerfado, é o Thundurus Incarnate. Ele vai continuar sendo bom, eu acho, ainda mais com a introdução de Z-Move, ele vai poder acabar usando coisas como o S-Downpour para Atacos, ele vai poder usar Gigabot Havoc com Thunderbolt, ou até mesmo o Thunder, a gente me enxuva, All Out Pummelling com Super Power, ou Focus Blast, para acertar coisas como Hitran, embora eu acho que não vai ser muito necessário, mas ele vai poder usar, vai conseguir um kill, por exemplo, o Mekin Gascan, que é ótimo também. Então, eu acho assim, todos os que estão bem prejudicados nessa geração, acho que não vai ser bem perto do que ele era em 2015, mas um pouquinho só, um pouquinho só abaixo. Eu acho que ainda vai ser um bastante usado, principalmente do lado do Landro Stereon, os dois fazendo uma das melhores parcerias de toda a história de VGC. Em seguida, o outro Pokémon, provavelmente o melhor, como é que se fala? Melhor... Nossa, que já falava? O melhor controle de velocidade que existe no metagame, com acesso a Ice, Wind, Trick Room e Thunder Wave. Vai depender também de Move Tutors, eu acho que Helping Hand e Ice Wind são Move Tutors, mas, ainda assim, um Pokémon que aguenta todos os tipos de golpes, pode ser um golpe super efetivo, talvez ele não aguente alguns Black Hole Eclipses, mas, ainda assim, ou Never End Nightmare, mas, ainda assim, vai ser um Pokémon excepcional, vai aguentar todos os golpes, vai conseguir ajudar o resto do time a controlar a velocidade, e aumentar o dano deles, ficar em campo, às vezes dar um Toxic, para aguentar o máximo possível, recuperar com Moonlight, bom em times de sol também, por causa do Moonlight, como eu falei, e é isso, Crescere vai aguentar todos os golpes. E esqueci de avisar, não ligue para os EVs, que eu coloquei, porque são todos meio, coloquei a EV aleatória, porque não tem como saber ver antes, o metagame realmente aparecer. Mas, outro Pokémon que também é muito bom, vai ser ótimo para chegar a Tunes de Sol, é o Hitran, com, acho que dessa vez, vai poder usar alguma coisa como o Wicked Berry, pode ser Setyl Scarf, pode ser Phylon Z, coisas bem interessantes para vir para esse Pokémon. E, ele tem uma coverage muito boa, com fogo e ground, com earth power, e eu acho que vai ser meio que isso que ele vai usar. Ele não tem muita necessidade de outros golpes, como o Flash Cannon, só esse 2 já consegue lidar bem. Ele tem bastante bull, que consegue aguentar os golpes, e Batman Forte também tem uma velocidade decente, que não é excepcional, mas é boa o suficiente para ser usada. Outro Pokémon que acho que deve continuar muito bom, principalmente, na verdade, ele vai ser muito bom se tiver a Tune Wind, que também é o Move Tutor. Ele vai ganhar agora o Suicune, vai ganhar o Yapapa Berry, com a Super Berry, que também vai ajudar bastante ele, consegue se manter campo por bastante tempo, consegue distribuir Brains com o Scald, consegue lidar com Pokémons, como o Landon Stank, com a Ace Beam, embora Scald também, mas lidar com Pokémon, talvez algum Garchomp random, que apareça por aí, lidar com o Hydreigon, que também acho que vai ser um bom Pokémon, ainda mais com o Mega Metagross crescendo, o Hydreigon e o Mega Metagross se complementam muito bem. E vai estar aí, basicamente, para Speed Control. Outra coisa que ele pode usar é Snor, então ele dá algumas chances de algum Pokémon do lado, ou bater muito forte, ou conseguir se setar. Não, é isso, acho que o Suicune também vai ser outro ótimo Pokémon, nesse formato, fazendo, na verdade, o mesmo papel que ele faz em 2015, acho que não vai mudar muito, vai ser mais ou menos esse papel dele. E outro Pokémon lendário que eu queria falar, o Terracum, acho que o Terracum, com uma combinação de Rock e Fighting, é ótimo, vai conseguir acertar praticamente tudo no Metagaming, por super efetivo, com exceção do E.D. Slash, não, desculpa, pelo menos neutro, com exceção do E.D. Slash, talvez mais alguém que eu não seja me lembrando, mas enfim, ele usava muito Focus Session, do Tiração Passada, ou Lightyearby, agora eu creio que o set de, de, Rocking Z, ou Fighting Z, vai crescer bastante com esse Pokémon, é um Pokémon que é rápido, vai conseguir Rock Slides pra Flint, vai bater muito forte, com 129 de ataque, acho que outro Pokémon que vai ser, bom nesse Metagame, vai sofrer um pouco com, as Fadas que chegaram, principalmente os Tapos, mas acho que, a combinação que ele vai ter com os, com os Imus, vai conseguir fazer com que ele passe, por essas Fadas, já que ele é mais rápido que todos os Tapos, com exceção do Tapu Coco, e, não vai conseguir matar ele com 10 Lin-Lin, só, em Go Tackle. Então, isso que eu queria falar, dos lendários, espere que eu vou pausar. Bom, voltei, desculpa, eu vou pausar de novo, mas eu queria falar agora, dos Pokémon, vai ser dizer, normais, que não são Megas, que não são, é, que não são lendários, que não tem a ver com o clima, enfim, o resto, mas o resto no bom sentido, porque são Pokémon muito bons. Bisharpatch vai voltar a ser um bom Pokémon, ele, apesar de, como eu falei, ter bastante Fadas no jogo, vai fazer com que, o Sucker Points dele, que também foi nerfado, já não seja tão bom como era antes, mas como o Landry Stereo vai provavelmente ser muito bom nesse batagame, ter um Defiant, provavelmente o melhor Defiant do jogo vai ajudar bastante, já que o único Defiant que tinha antes, era o Bravary, era lá, muito bom, porque não tinha, prioridade. Às vezes você pode usar alguma coisa, como a Drenaline Orbs do Bisharp, por exemplo, já consegue passar os, os tapos, se não me engano, se não me engano, se ele for de olho, ele passa o tapo pouco, e aí com mais um de velocidade, mais um de ataque, que ele consegue dar muito dano, acho que ele vai ter seu lugar ainda. Talvez não tão bom como era antes, mas ainda vai ter seu lugar. Depois do próximo Pokémon, um Pokémon que eu tô com muita esperança, eu tô com uma expectativa muito grande quando eu faço esse Pokémon, porque eu acho que ele vai ser um dos principais Pokémon do espetagame. Ele era bom antes, mas agora ele ficou muito bom. Por dois motivos. Um motivo um pouco menor, que não faz muita diferença na verdade, que é o King's Shield, agora se você dá um golpe lutador nele, e você usa King's Shield, ele ativa o King's Shield. Então, já reduz os Mind Games, você já consegue simplesmente dar King's Shield, não se preocupar muito com alguém atacar. Mas, o que principalmente vai deixar ele muito bom, é como eu falei, as fadas. As fadas e as Ultra Beasts. o Wadeslash lida com tudo isso. Até Tapocon que ele lida um pouquinho pior, mas ele ainda lida muito bem com todos os Tapos. Lida bem com quase todas as Ultra Beasts. Acho que só não lida tão bem com o Zirktree, com a Celestilla, de resto, é muito bom com as Ultra Beasts. O tipo dele é maravilhoso. Ele já era bom antes, e como eu falei, acho que vai ser muito melhor ainda. Eu tô muito curioso pra ver o combo esse Pokémon vai ser, porque eu acho que vai ser muito, muito bom. E, vamos ver. É isso que eu acho, acho que ele vai aguentar todos os Pokémons novos, vai ser ele que vai aguentar. E, bom, tem ainda o maior problema pra ele, que é o Landry Stead. O que vai fazer ficar um pouco em xeque, não ser aquele monstro totalmente poderoso, como ele é em Simons. Mas, curioso pra ver o Wadeslash. Outro Pokémon ótimo pra lidar com o Tapos, a Mumus. Também vai fazer com a volta do... Aliás, esqueci de colocar aqui. Na época o Wadeslash era Ridge Powder. É a volta do... da Redirection. Ou, Redireção. Acho que é algo que era muito pouco usado antes. Até por não ter muitas boas redireções, é só mesmo o Smeargle ou Clefairy, que usavam em 2017. Mas agora temos Pokémon muito bons com redireção, como a Mumus, e como, por exemplo, o Volcarona também, e Togekiss. Então, aí o Mumus, um ótimo tipo também pra lidar com Tapos, como eu falei, ele dá Facilimo com o Tapo Coco, ele dá Facilimo com o Tapo Fini, ele dá Facilimo com o Tapo Bulo, menos que seja, vai ser o Tapo Bulo com Zen Headbutt, que eu duvido que vão usar. Mas enfim, acho que vai ser um ótimo Pokémon também nesse metagame, e Redireção no geral, acho que vai ser bem útil. Talvez se eu joguei uns Pokémons com setup como Rockpolish, ou Swords Dance, Landorus, Terium, às vezes até Nasty Plot, Tandros, algo desse tipo, acho que a direção vai ser bem útil. Em seguida, Silvion, Trice Specs, agora esses três Pokémons aí no final, eu acho que vão começar a cair um pouco de uso. Silvion vai cair, porque assim como Mega Ardivore, vai entrar em muitas fases no metagame, o Pixelate foi nerfado, então, eu não acho que vai ser tão bom como era antes. Acho que ainda vai ser útil, ainda vai ser usável, vai dar pra usar, só não vai ser tão bom como era antes, mas vai ter tão forte como bate antes, vai ter uma competição maior. Até porque, como eu falei, provavelmente o Wait Slash vai subir de uso, provavelmente o Among Us vai subir de uso. Então, eu não confiaria tanto assim no Silvion. Bom, o Kelder, mais um que vai sofrer com as Fadas. Ok, ele vai ser bom, talvez consiga lidar bem com as Ultrabists, algumas delas pelo menos, não lida tão bem com Buzz Wolf, por exemplo, não lida tão bem com Celestilla, mas lida bem com Cartana, lida bem com Nihaligo. Gud, a parte boa é que Gud sofreu um nerf também, então agora se ele for queimado, só vai levar 6% por rodada, e vai bater muito forte. Se ele for paralisado, vai continuar batendo forte, então, não sei se com o Kelder ainda vai ser muito usado. Mas, eu não diria, eu tomei em cima do muro com relação a esse Pokémon, não sei como que ele vai ser. depois o Rotomwatch, o Rotomwatch, que era um Pokémon bastante usado para distribuir Burles, era ótimo para chicar o Landro Steading, que tem um tipo ótimo, só com uma fraqueza, se não me engano, na grama, e acho que também vai ser um Pokémon que vai cair, e por que eu acho isso? Porque, pelo mesmo motivo do Mega Minossauro, esses Pokémon de Bulky Office, que estão aí para aguentar os golpes, queimar, ou bater de volta, vão sofrer muito com os emmoves. o Landro, por exemplo, pode soltar um Continental Crush no Rotom, e aí, com mais um golpe de um parceiro, já mata o Rotom, não vai ter muito o que fazer. Ele pode ainda aguentar alguns golpes, mas eu acho que o uso do Rotom também vai cair, não acho que vai ser tão bom como ele era antes. Vamos lá agora para os Pokémons, vamos falar agora dos Pokémons, da geração, dessa geração atual, da sétima geração, vamos ver como que eles, como que eu acho que eles vão se lidar nessa próxima temporada. Tapa o Coco, eu acho que esse vai ser um Pokémon muito prejudicado. Ele era um dos Reis junto com Arcanine na última temporada, mas isso se devia muito ao Speed Control ser bem deficiente em 2017. Pouquíssimos Pokémons que conseguiam citar bem, ter o Wind, pouquíssimos Pokémons com Ice Wind. Trico 1 era um pouquinho melhor, tinha 41-2, tinha Murikyu, tinha o Oranguru, mas uns assim não eram tão óbvios assim, e Trico 1 não era o principal uso do time. Sem contar que todos os times bons tinham jeito de lidar com o Trico 1. Então o Trico 1 era bom por isso, ele batia forte, batia rápido. E agora, como eu falei, vão entrar Pokémons com o Mid Slash, vão entrar Pokémons com o Momungos, e até mesmo Pokémons com o Mega Ganger, que vai ser um Speed Type. Mas, enfim, agora que vai ter Speed Control, vai ser muito ruim do Coco se manter tão forte como ele era. Ele não tem defesas tão boas, ele sempre se valia com o poder de bater rápido, bater forte. Com o Speed Control, eu creio que ele vai cair muito de uso, não vai chegar nem perto dos usos altos que ele tinha, além de ter o Landro Stereon em campo, ele vai ser obrigado a usar Hidden Power Ice, ou não vai conseguir tocar direito no Landro, o Landro só solta um Earthquake e nada que o Coco possa fazer. Ainda mais se o Landro for Scarf, por exemplo. Em seguida, Tapu Lele. Tapu Lele acho que ainda vai ser boa, vai fazer mais ou menos o que ele fazia antes, acho que ele tem uma velocidade decente. Vai se aproveitar muito de Speed Control, porque Tapu Lele ama Speed Control. É um Pokémon que consegue bater em quase tudo pra muito dano. Tem acesso a Thunderbolt, Blast, Psychic, Tessling, todos os golpes muito bons pra esse Pokémon. E eu acho que estou podendo colocar bastante Bulking nele, controlando a velocidade, vai ser um Pokémon ainda muito bom nesse metagame. Como eu falei, ele provavelmente vai deixar Mega Verde War nas sombras. E também estou curioso pra ver esse Pokémon, que acho que vai ser provavelmente o melhor dos Tapos nesse metagame. Tapu Bolo é... assim, eu tenho dó porque ele é de longe o pior dos 4 Tapos e vai continuar sendo de longe o pior dos 4 Tapos. Sofrer com o Timidate, vai sofrer com uma velocidade baixa, porque, ok, mesmo com o Speed Control, ainda vai ter Pokémon como Slash Among Us e Mega Venossauro, que vão fazer com que o Tapu Bolo basicamente seja muito pouco utilizado, acho que vão ser poucos os times que vão conseguir usar esse Pokémon. infelizmente, porque acho que é o meu Tapu preferido e não é tudo isso, ele não tem uma cor verde tão boa assim pra conseguir lidar com esses Pokémons. E por último, o Tapu Fink é um Pokémon que também está bem em cima do muro, eu não sei o que vai acontecer com ela, mas eu acho que também vai ser um Pokémon que vai continuar sendo usável, vai continuar sendo decente, mais ou menos, não tão bom quanto em 2017, porque em 2017 é pouco Pokémon, né? Mas ele vai continuar fazendo o que ele faz, vai continuar fazendo o bem, consegue checar Pokémons como Landros, tem acesso a Ice Beam, consegue evitar ainda status, consegue lidar com alguns Pokémons Bulk, ele tem acesso a Taunt, por exemplo, então às vezes consegue evitar o Triple Room, consegue lidar com Pokémons como Cresselia, consegue lidar com Hitran, então acho que Tapu Fink vai ter seu uso, ainda vai ser um Pokémon bom nesse metagame. Em seguida, agora vamos falar das Ultra Beasts. Eu acho que, bom, adiantando, acho que dessas 6 que estão aí, 5 vão cair em uso, acho que vocês já devem saber qual vai ser que vai subir em uso, mas enfim, e Resul, vai sofrer muito com Pokémons como o Age Slash, principalmente, vai sofrer com Landros, vai ter que ser obrigado a usar Hidden Power Ice para Landros, é razoavelmente frágil, então, por exemplo, eu imagino que o Double Add de Mega Kangaskhan vai conseguir matar o Nihelo, mesmo, com, é, mesmo o máximo de HP, se ela não tiver nenhum investimento em HP, talvez eu esteja exagerando, mas, tipo, ele vai dar muito dano, o Play Cut, mais o Double Add, provavelmente vai matar mesmo, o Low Kick deve matar, porque a Nihelo é razoavelmente pesada, o Sucker Punch também tem, eu acho, mas enfim, eu acho que Nihelo é frágil, a velocidade delas vai, ah, tem Mega Metagross, e algo não toca, eu acho que a velocidade delas já não vai ser tão boa como era no metagame passado, vai ter vários Pokémons que completamente destroem ela, e, enfim, acho que não vai ser tão boa assim, Seromosa, Seromosa vai ser outro Pokémon que, eu tô curioso, na verdade, pra saber, pode ser que seja um Pokémon bom, ele tem acesso a coisa de um jab, pra um monte de fadas que vai ter, tem acesso a spin, pra bater forte no Andro Stereo, tem acesso a um High Kick muito poderoso, pode ter acesso a golpes como, golpes Bug, pra acertar, como Bug Buzz, ou U-Turner pra acertar Cressel, às vezes você pode usar até um Savage Spin Out, pra conseguir lidar com, com esse Pokémon que eu falei, e lidar com o Hitron, lidar, eu acho que aguenta um super point de Mega Kigaskhan, e mata com um High Jump Kick, S-Beam pra Mega Salamence, Mega Metagross não vai aguentar dois High Jump Kicks, e, é, eu acho que Seromosa tem bom potencial, mas vai sofrer com Mamun, vai sofrer com End Slash, e é isso que tá me fazendo ficar meio que em cima do muro, com relação a esse Pokémon, ele pode ser bom, pode ser ruim, e eu tô tendendo mais a falar, que ele não vai ser lá, essas coisas, mas ainda vai ser usado, sim. Buzz Wall, acho que é o Pokémon que vai sofrer muito, com o Dead Slash, talvez, usar um Earthquake, com o Ground 1Z, mas, é o máximo que você vai conseguir fazer, não é um Pokémon que toca aí no Dead Slash, sofre contra sets de Flying 1Z, do Landorus, é, leva muito dano de Easy Moves, especiais, como por exemplo, Easy Moves do, do Tandorus, sofre com o Hitron, embora ele seja mais rápido que o Hitron, se você já joga o máximo de velocidade, você consegue ser mais rápido e matar com o Super Power, mas, se você não for o máximo de velocidade, se você quiser colocar Bulky, Hitron vai lidar bem com você, o VCL aguenta um golpe, pode matar, menos que você coloque bastante, nesse momento, em defesa especial, e, vai subir com o Mega Metagross, vai subir com o Mega Mance, acho que o Bozol vai cair muito de uso, dificilmente vai ser usado, o Zerkitree é outro Pokémon interessante, o Zerkitree, acho que, até que, pode ser usado, porque como eu falei, o controle de velocidade, nesse metagame, deve ser bem melhor do que era antes, e outro Pokémon que gosta muito, de controle de velocidade, é o Zerkitree, então se ele conseguiu, um pouco de controle de velocidade, conseguir um pouco de redireção, por exemplo, coloque do lado de um Togukiz, Togukiz consegue ter Wind, e Follow Me, você consegue, não tem o Glow, e, começar a bater muito forte, um Pokémon que pode ser bem interessante, mas, ainda acho que, a falta de Bulky que ele tem, combinado com o Landry Stere, como sempre, vocês vão ouvir eu falar bastante, combinado com o Landry Stere, eu acho que o Zerkitree não vai ser, tão bom assim, mas, acho que vai ser melhor do que o Buzzword e o Enhello, por exemplo, acho que tem, como você fazer um time funcionar, vai precisar de bastante auxílio do resto do time, mas ajudar a funcionar num estilo de time, igual do Sampandre, do Zona Mundial, se dá bem, um time de, metade de C-Setter, metade de suporte, acho que o Zerkitree pode até, ser bom nesse tipo de, metagame, apertando, eu acho que vai cair bastante, como falei, a Mundus, a Mundus depende, na verdade, a Mundus tem que ter hidden power fire, pra gente chegar, e de Slash, tem o Intimidate do Landrys, tem Hitran, tem, Mega Man, se é mais rápido, consegue o Intimidate, e já, um set especial, por exemplo, com o Flamengo Flour, ou Hyper Voice, vai conseguir matar, eu acho que, vai ser um pokémon que vai cair, eu acho que ele, em 2017, pra mim, melhor assim, top 3 de melhores pokémons, eu adoro, nem usar Kartana, é um pokémon muito legal de usar, mas que eu acho que vai cair, nesse metagame também, acho que vai ser meio que limitado, dessa vez, a usar golpes como, a usar os Emoves, nesse, acho que qualquer outro item, vai fazer com que ele perca, muito de efetividade, que pokémons como o Andro Stere, e o Simil Intimidate, e até mesmo o Arcanine, ou Intake, também podem ter alguns seus usos, podem prejudicar bastante a Kartana, eu falei que, cinco dos pokémons, provavelmente vão cair de uso, e que um deles, vai aumentar em uso, e o pokémon que vai aumentar em uso, é Celestila, Celestila já aguentava, praticamente todos os pokémons, na minha teria no anterior, e vai melhorar ainda, eu imagino, primeiro, como eu falei, provavelmente o Coco, vai cair em uso, Arcanine vai cair em uso, os dois pokémons checavam, nesse metagame, o Landros vai ser bem uso, Celestila lida muito bem com o Landros, é um pokémon que vai lidar bem com pokémons, como o Mega Cigascão, ele lida bem com o Mega Mains físico, ele lida bem com o Mega Metagross, ele lida bem com o Mega Venossauro, ele lida bem com o Sylveon, ou o Mega Ardivoir, ou o Tapulele, ele lida bem com o Hylago, a maioria das Ultra Beasts, lida razoavelmente bem com o Widslash, com o Flore, ele consegue bater forte, e... é isso, lida bem com a Moons, acho que esse pokémon vai ser muito bom, nesse metagame também, acho que vai crescer ainda mais, o Mons vai ser um pokémon ainda melhor, e, mais uma vez, curioso para ver como vai ser a Celestila, nesse metagame. Agora por hoje eu vou falar de alguns pokémons, que foram usados nesse metagame, que não eram Ultra Beasts, nem Tapos, Norlax, acho que os Norlax ainda vai ser bons, os Norlax talvez seja o melhor pokémon, dividir em 2017, eu não sei se ele vai ser o melhor, ou provavelmente não, mas acho que ele vai ser bom ainda, tanto o Set de Curse, quanto o Belly Drum, ajudado pelo Trick Room, agora que a Cresselia voltou, provavelmente o melhor pokémon para acertar Trick Room, junto com o Mimikyu, vai voltar, vai ajudar bastante o Norlax, e vai continuar fazendo o que ele faz melhor, eu acho que os pokémons lutadores vão, não vão ser tão bons, acho que Landros, Age Slash, os Tapos, todos esses vão fazer com que os pokémons lutadores, sejam menos usados ainda, do que eram no metagame anterior, e basicamente não eram usados, acho que só o Terrakia mesmo, vai ser um pokémon usado nesse metagame, e acho que os principais usos dele, vai ser por causa do Norlax mesmo, acho que o Norlax ainda vai ser um grande problema, que todo mundo vai ter que lidar bem, ter jeito de lidar com o Trick Room. Arcanine, Arcanine pode ter seu uso, vai ter seu nicho, mas não vai ser nada perto do que ele era em 2017, Landros 10, vai fazer o uso dele cair, muito provavelmente, é um pokémon razoavelmente interessante, tem alguns golpes de suporte bons, mas, eu realmente acho que a usagem dele vai simplesmente, por água abaixo, e, é isso do Arcanine, acho que não tem muito mais o que falar, só um nicho mesmo que ele vai ter, em alguns times de Double Intimidate, por exemplo, ou algum time que você realmente precisa de um pokémon de fogo, e você não queira o Intake, o Intake do Silbo e Burnet melhor do que o Arcanine, então talvez até o Intake seja melhor, mas, enfim, o Intimidate ainda é bom, acho que, pouco de uso ele vai ter. um pokémon bem interessante também, acho que esse é um pokémon que ainda vai ser muito usado, voltando a falar do Wadeslash, que eu estou falando bastante, que eu posso acabar quebrando a cara, porque eu estou falando muito desse pokémon, porque eu acho que ele vai ser muito bom mesmo, mas, ele vai lidar bem com o Wadeslash, mas, vai sofrer com o Landrus, acho que, ele meio que sofre com pokémons que batem forte, principalmente forte no lado físico, ele vai conseguir aguentar golpes de Mega Metagross, mas não vai fazer nada em troca, ele vai aguentar hits de Mega Metagross, e Knockoff não dá tanto dano, porque Mega Metagross tem muita defesa, e, o dano do Knockoff é reduzido por ele ser considerado como não tem item. Assim, acho que Muck vai ser ótimo, pra ele dar com uns pokémons especiais, que levam super efetivo pra Dark ou Poison, que é um ótimo tipo, mas vai sofrer com o grande poder ofensivo que vai ter nesse metagame. Em seguida, o Oranguru, acho que é um pokémon que vai sofrer com a entrada da Cresselia, Cresselia geralmente faz o melhor que o Oranguru faz, e o Oranguru vai ter algum misto com o Stroke do solo. Mas, ainda assim, a Cresselia geralmente vai ser um pokémon melhor pra você escolher pro seu Trick Room. Bom, basicamente, não tem nada pra falar. Origon 2, eu nem coloquei aqui, o 7, eu tive que colocar aqui a pin, o meu Light, também vai ser outro com o Trick Room, Recover, Ice Beam, e Toxic. Esse pokémon, bom, vai, ele vai continuar sendo bom como ele era em 2017, vai ter o papel de setar o Trick Room, ficar lá em campo, usar uns Toxic, às vezes um Tudor Boat, um Ice Beam, Recover, e tentar estalhar o resto do time inteiro. Ainda acho que ele vai ser bom nesse metagame, quase tão bom como em 2017, na verdade, acho que vai ser bom sim, vai dar pra ter um bom uso ainda desse pokémon. E por último, a Lola Marowak, que eu acho que também vai cair em usos, por causa do Androstelli, e por causa dos pokémons com Mendes Light, que vão ser mais rápidos do que o Marowak, que vão conseguir matar com o Shadow Ball. É outro pokémon que é razoavelmente lento, e sofre bastante com os Emoves, sofre bastante com pokémons como o Hitron, porque o Power vai ser o T-Scale. Vai ser bom contra crescer, na verdade, talvez ele seja bom como um Anti-Trick Room, talvez ele seja o melhor niche dele. Mas é isso, o Marowak vai cair o uso de Coco, então o Light Marowak dele não vai ser tão bom como era antes. Eu acho que pode ser que ele seja usado, para checar o Tandros, mas Tandros pode usar coisa como o Nacoff, que vai conseguir passar por a Lola Marowak. Agora eu acho que o Nacoff não vai ser muito utilizado não, mas se ele vai ter um niche, vai ser esse para alterar T-Rick Room, e para Tandros Téio, Tandros Encarned. Então é mais ou menos isso que eu queria falar, eu falei bem rapidinho dos pokémons, porque eu já dei mais de 30 minutos de vídeo mesmo, tentando reduzir o máximo possível o que eu falei. E é isso, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, dá um like aí embaixo, se inscreve no canal, escreve nos comentários o que você achou, e é isso, vejo vocês na próxima. Falou!